E aí 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 Nós é louco Nossa, eu vou vendo que esse exército pulou, né? Ainda não Ué Pulou, velho Eu tô aqui, ué Eu tô aqui, ué Eu vou indo pra um lado mais longe de tudo Aqui mesmo, né? Eu vou esperar o Brian pegar o contra Eu já caí no próximo Fica uma puta Me matando um pouco Eu tô caindo pra nós, velho Deixa o puta liberar pra nós Coronavis aí, ó Vou pegar isso aí Meu Deus, tem um eco no Coronavis Objetivo atualizado Bate a nova localização She's got a real Contrato atualizado Novo objetivo Contrato Ele tem um record, né? Só uma Objetivo primário realizado Caixas de suprimento encontradas Deixa eu dar pra encontrar um pra nós Loadout Vendedor aqui Se precisarem de equipamento Não, tem uma loja perto do Gustavo Vai perto Vendedor aqui, se precisarem de equipamento O que é isso? Não tem uma loja perto do Gustavo Ainda não tem uma loja perto do Gustavo Ele tem um Que é isso? Ele tem um esse negócio era a única proteção do knight o que é para mim jogar aqui tem uma proteção aqui ó olha o escudo foi rapidão mesmo oh Braz pegou minha arma ai no chão eu quero ver eu peguei esse escudo tem dinheiro ai não eu copo a caixa de blindagem vai dar eu peguei peguei gostava é de blindagem é de blindagem você quer ou de munição blindagem que isso ai gente vamos 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 lá vamos vamos lá vamos lá vai Mamba de gaia Mamba de gaia Mamba de gaia Mandando oi copo Que bosta é essa? Tá se movendo É porque o meu infinito Só por isso Eu dirijo Eu dirijo Eu dirijo Ela pega o helicóptero Ah é um drone Não 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 Que isso que do nada o cara fica pulando já Eu fiquei vendo Ele vai ficar vendo do negócio O círculo ta se fechando Se salve Vai me pegar Vai me pegar Seis Eu bai Eu Mas que eu caia em cima dele Muito bom Eu vou lá na prisão É É É É É É É É Não sei Parece um incomodante tipo Tô indo É 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 Isso é uma amarela minha. Que quebra? Não, não, não. Toma, cheirei. Vai escut, bro, vai escut. O que é isso? O que é isso? Ok, precisa de jist! Comissão, 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 comissão! Fala, fala, fala! Fala, fala, fala! Fala, fala! Ah! Faz tudo isso! Você jogou f... Alguém tem C4? Se alguém inserir você... Risadinha, mó pilantra, Deus! Não tem, ó! Não tem, não! Quer ser que é que ele f... Eu queria deixar no helicópter C4! Eu termino! Ah, coloca o maneiro ali! Se alguém pegar, mó! O que é que o botou? Pode... Relaxa, tem ninguém aqui dessa bosta, não! O Braz também não sabe, não! O Braz também não sabe, não! Alguém quer pegar meu drone aqui? Ah, eu usei, não, viu! Tem que tentar achar a gente, hein! Eu deixei... Alguém é o que é que ele está a fazer! Eu deixei... Eu deixei... Eu deixei... ... Cadê uma caixa aqui para nós comprarmos um... ... Um... 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 É, velho, é real, não tem ninguém por aqui não. Tem, achei uns aqui. Nomei, tá muito longe. Que isso é sem fogo, né? Mas dá o seu Brian fazendo graça. Ó, Brian, dá o seu dinheiro aí, velho. Vai, dá o seu coelho. Ó, tem alguém que... Se eu quiser ali, ó, tem blindagem ali, blindagem. Pra onde eu tô fazendo blindagem. E onde eu marquei tem munição também. Tem blindagem. Tem munição de que eu preciso, velho. Vai, eu preciso do ar. É. Fica uma pistola, velho. Pistola, não posso te dar não, porque eu também tô com pouco. Precisa de munição de sniper, alguém tem? Tem oito tiros. Pospira. Quanto que é uma caixa de munição de arma? Dá pra comprar com dinheiro aqui. Ok. Ai, chega que o cara mata o Brian, porque ele tá batendo em mim. Me pinchando também. Ô, Brian, pode fazer graça. Ai, eu só esqueci que o Brian indo da maquininha de pichar. Por aqui. É. Tentam pichar o Brian. Vamos tocar. Agora, vai. Vamos comprar caixa de munição aí. Certo. Vamos comprar caixa de munição aí. Certo. Fora. Fique parado aqui, vê se tem jeito de pichar um bonequinho e se eu decidi atirar Tem Acabou o tempo, o objetivo falhou Ah, falhou o objetivo, pega o voto ai Zero reais Eu dirijo Meu deus Pô, eu coloquei uma mina bem na frente do carrinho Ai, deixa o carrinho Deixa o molete comigo Deixa o molete comigo Deixa o molete Deixa o molete Acha o molete Ai, deixa o molete Essa é a via Música o que você gostava o velho tem uns caras vindo ai não sei, eu só falei isso mesmo aqui uma C4 detalhes é essa aqui é a C4, quando você quiser um watch dá pra comprar já um watch tem um bazookão aqui, achei um lançador aqui e aí todo mundo tava morto, voltou por jogo que foi o jogo que fez que nem todo mundo mas não, vamos lá e não, vamos lá e ai gera mais retrouva e ai e ai vc 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 Já chegando, nova zona segura localizada. Mano, isso que nem a porta fecha, mas agora... Helicóptero inimigo! Tão ouvindo os barulhos do tiro, pô. Tem gente jogar a arma fora? Tem! Toma! Se apreta pra baixo, vai na arma e apreta pra... Lá! Vindo por aqui. Espera, cancela. Peguei a outra arma aqui, pô. Tá com dor aqui. Tchapu! Matei! Lá embaixo não, que pousou o helicóptero lá, ó. Acertei os caras... E... Matei um no ar! Amigo derrubado! Avisa! Ataque a erra de missão da milha. A gente tá na zona segura. Vê quem de olho inimigos. Não sei se eu vou errar nisso. Não, deixou. Ah, derrubei! O otário! O alo matou quatro caras. Que? Com uma bazuca, eu explodir o helicóptero dos caras. Mandou um milhão. Tô tirando aí, Abrae! Valeu, Abrae! Matei! Lá embaixo! Tô tirando aí, Abrae! Tchapu! 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 Acertei. Acertei. Ó, ficou indo, Abrair. Ficou indo. Cê viu? Tirando barras, velho. O cara correndo. Essa foi mais demais, velho. Matei. Eu tava correndo. Morreu, velho. Foi só um, filho. Matei os três do time dele. Ah, tem munição de sniper aí, Brian? Joga aí no chão e pra mim já. Ô, Brian, deve ser sem infância, filho. Pelo amor de Deus. Valeu, Brian. Ô, Brian, só isso aqui, velho? Pera aí, Brian. Pera aí que eu tô focado ali, velho. Não tem inimigo aí. Nuh, vamos ver se eu não acertar. Ó, derrubei em um, viado. Ó, acertei o outro lá, ó. Aí, levantou. Mano, acertar com essa sniper aqui. Tem que assistir e não chega lá, ó. Ó, o gás vai matar eles, ó. Marcando nova zona segura. Ó, o cara aí, ó. Acertei um. O cara entrou aí, andando na prisão, viu? Vem, eu tenho que sair daqui onde eu tô, Alan. Não me preocupa, não. Tá aí. Piu, eu tenho que sair daqui onde eu tô. Pelo menos eu acho, né? Que é a única que eu saí daqui. É a única que eu saí daqui. É a única que eu saí daqui. Não tô mais fora aí. Não, vou esperar ele sair daqui. Nuff. Mas demais. Eu tô torcendo pra que só tenha ser ambrada, porque senão... Eu vou morrer pelas frases daqui, bom, bobo. Já se movendo! Ó, eu ir pra trás aí, que na frente eu tô olhando tudo. Gostar, cuidado pra você não morrer aí, velho. Se você morrer, não tem ninguém que perdoa você pra te ressuscitar. O que você vai me dar seu dinheiro aqui no pom pom pom? Ah, aqui em cima aqui, não dá nem peso me acertar, não. É pra... morreu. Oh, velho, fala isso não, velho. Hã? Eu roubei? Hã? Matei, otário. Já quer que use? Ah, velho, eu acho que ainda não preciso, não. É que eles vão puxar nos caras lá, velho. Eu vou apelar pra morrer. Nossa, todo dia aí. Onde que pintou, velho? Parece que tá lá embaixo no torneio, velho. Hã? 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 Não, velho, vai não. Hã, não tá. Tava um dedo que ir ali. Veículo inimigo! Seguindo! Não, é que não tem lugar pra subir aqui não. A única entrada é aqui em cima ou lá embaixo no túnel. Boa, velho! E os caras tá guerreando lá embaixo. Hã? Daqui de cima aqui deu pra matar um cadinho bom, velho. Hã? Você ficou com a marca do tirol. A luta acabou. Agora é uma cidade mandada. Já tô dentro da safe ainda. Movimentação! Nossa, velho. Agora quem vai ter que sair da safe? Que isso aí, ó. Caixa de armamento aliada a caminho. Soldado inimigo a caminho. Opa! Tô co-lo ali, ó. Tudo bem, ó. Tá mais grato, tá? Eu passei de tirol. Opa! Seguindo por ali! Opa! Ignorem isso! Opa! O senhor chega na área. Opa! O pão coraima aí. Hã? Oh! Opa! Opa! Viado, mata o que cê fica Deixa quieto, deixa quieto Eu desceu, deixa ele ficar lá Tem gente lá embaixo do Aonde que eu saio daqui E fica esperando o mesmo daqui Ah, eu vou ter que ir Não, eu vou ter que ir Eu quero mais lá em cima Não, eu vou ter que ir Por que que eu não tinha como mal ficar Não vai, minha munição de sniper Acabou, velho Quer ver, eu vou fazer um negócio com a caiaque A coisa não passa fácil não Ah, boa Desperto Não Em cima? Deu seis, velho Eu tô em cima Tá Deixa eu me deixar sozinho então Ah, velho, quem desceu velho Aqui mesmo, velho Vai vir finalizar, você matou Pra se alguém vir na outra escada aqui Me preocupar, ah não Tá percebendo um negócio Marcando nova zona segura Putz Sistema drop em uso Sistema drop em uso Vou matar eles Vão inquietar Vão inquietar Tutor Mei Veio Vão inquietar Vem, 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 vem Cuidado Vão inquietando Veio, si, ze on Agora, guias Veio, veio Baio, eu vou Esse bacon Vão inquietar Cadê? Tem uma loja aqui? Tem. Ai, ai. É, pera ai. Cadê a loja, porra? Já comprei. Ah, tá. Tijô, joga uma munição de sniper aí no chão, hein? Putz. Vocês matam alguém, vocês me falam. Puta que pariu. Aqui, ó. Que gostava. Legal. Cadê? Cadê? Ah, tá. Eu encostei no chão e derretei. Nossa, eu assustei com o Brian, velho. Aqui, ó. Ah, mano. Cadê um coletinho, coletinho? Aqui, aqui, aqui. Tem cara aí embaixo. Não desce ainda não. Tem cara aí embaixo, velho. Boa, Brian. Pera aí, cuidado, cuidado. Relaxa, relaxa. Tem um coletinho aí não, Brian, pra miséria. Tem dois aqui, Alan. Pega aqui. Atrás de nós. Atrás de nós. Ah, velho. Me pegaram aqui. Puta merda. Mateus aí. Me ressuscita aqui, me ressuscita aqui, Brian. Brian. Não tem nenhum. Brian. Bem rápido. Toma, ó. Aqui, tá aqui, ó. Tem um ideal pra eu puxar ele. Ah, dois caras tão tomando tudo. O que que o cara tá fazendo ali, velho? Ô, o Brian tá me ressuscitando. Ô, velho. Tem uns caras vindo. Não desce não, velho. Não desce não, não desce não. Não desce não, não desce não. Não desce, velho. Não desce. Só vai pra 6. Ó, os caras tá ali, ó. É, parece que é só morrer aí, menino. Não desce não, velho. Não desce não, velho. Vai pra 6. Tô indo. Ah, tá. Quase. Tá mesmo. Tô indo aí, meu caras. É, parece que é só morrer aí, menino. Caralho, velho. Sobe, 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 sobe. Ae, matei um, velho. Acabou. Falei bem, eu matei um. Caralho, velho. É o bichão, filho. Eu nem acredito que eu ainda matei um ali de pistola, hein? Não, velho. Essa foi massa. Eu matei pra caralho, velho. Tá na sniper, irmão. O melhor foi eu matar 3 com a bazuca e tal ali. Masa, ué. Manteiga. Qual eu com a arma invisível na mão, tu viu? Eu me dei. Acabado de pistola em casa, pra fazer que eu tivesse pra escopir. Ai, ai. O meu é o gosto mesmo. O meu é o gosto mesmo. Massa, velho. Vai, matei. Vai, matei. Vai, matei. Vai, matei. Vai, manteiga. Vai, matei. Vai, matei. Vai.